Escrevi, em janeiro de 2019, um artigo onde eu desenvolvi a ideia que os povos indígenas formavam a última fronteira a ser desbravada. E isso os tornavam os últimos socialistas do país. Isso não foi premonição ou profecia, mas uma intuição que me veio por conta do surgimento da primeira portaria assinada pelo presidente, que dividiu a FUNAI em duas metades, sendo que uma ia para a louca da Goiabeira e a outra para a maluca da motosserra. A partir dali, as políticas para os povos indígenas ganhavam uma nova fase, o abandono. Vimos isso acontecendo ao longo dos dois anos anteriores através de várias coisas, mas de atrapalhadas jurídicas, nomeações de pastores para as pastas estratégicas, políticas equivocadas que feriam a Constituição, tentativas de fazer nossa gente indígena ingerir cloroquina, abandonos das comunidades durante a pandemia e por aí vai. A perseguição aos socialistas foi acontecendo paulatinamente e, claro, assim tranquilamente, mas sem nenhum sossego. Incêndio na floresta, invasão dos territórios por grileiros e garimpeiros, ataques verbais a autoridades indígenas, entre outras baixarias. Com a compra do Congresso Nacional num passado muito recente, é natural que o governo vá cobrar a fatura sobre os R$ 3 bilhões distribuídos entre os parlamentares. Por isso, já apresentou projetos nas mais diferentes áreas, mas o mais nocivo para os povos indígenas é o que abre precedentes para a exploração mineral em suas terras. Terras essas, diga-se, são as mais protegidas, com a maior riqueza de biodiversidade, com a maior cobertura florestal e a que esconde um grande número de conhecimentos que poderia ser utilizado pela ciência nacional. Esqueci, este governo não gosta de ciência. Na verdade, ele gosta de crateras monstruosas, de barragens, de detritos que fica como ganho à população, enquanto a riqueza escoa para os cofres internacionais. Eu sei, e bem sei, que alguém vai dizer que tudo isso é mimimi em defesa das ONGs que dizem defender o meio ambiente e coisa e tal. Só queria lembrar a vocês que quem abriu a exploração na Amazônia foram os militares. Quem abriu as fronteiras para a presença das igrejas evangélicas foram os militares. E só um parêntese, hein? As igrejas de ontem eram as ONGs de hoje. Eram elas que iam para a Amazônia explorar a população indígena e a população ribeirinha. Eram elas, as igrejas, que faziam biopirataria com os saberes indígenas. Eram elas, as igrejas, que traficavam crianças. Portanto, é bom olhar para o espelho. Para finalizar, quero lembrar que a ação mais recente para afetar a luta dos povos indígenas foi a portaria baixada pela FUNAI com a pretensão unilateral de definir identidades. Pois é, a instituição está querendo passar por cima da Constituição e das várias leis internacionais, as quais o Brasil é signatário, para instituir regras para definir quem pode ou não ser considerado indígena. Confesso a vocês que ri quando soube disso. Não foi um riso de deboche, mas de nervosismo por estar acontecendo exatamente o que eu previ há dois anos atrás. Volta à idade das trevas. Eu diria que isso afronta a civilidade, o direito e a autonomia de nossa gente. A sociedade civil tem que se manifestar. Os brasileiros reconhecem nos indígenas irmãos e guardiões de um saber que enriquece nossa experiência de humanidade para além do desejo insano de consumo e de capital. Aqui fica meu repúdio a esse tipo de retrocesso. Não, ninguém pode definir quem pode ser ou não ser indígena. Ninguém tem o direito de interferir na identidade do outro. Ninguém tem o poder de determinar o que o outro deva ser. Isso é retrocesso, é intolerância. É uma tentativa a mais de deslegitimar a luta vitoriosa pela sobrevivência das culturas e identidades indígenas. Tenho dito.